Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá amores? Hoje o vídeo aqui do canal vai ser o tutorial dessa make que a gente que achei ficou linda, tá? Ela é esfumada na diagonal. Se vocês querem ver como que eu fiz o passo a passo, é só ficar aí e vem comigo. Então bora começar essa make, meninas, eu vou pegar essa paletinha da Jasmine, tá? Que é ótima, ótima pigmentação. Um pincelzinho de esfumar, eu vou começar com essa sombrinha aqui avermelhada, ó, e a gente vai começar a passar ela no formato diagonal, tá? E a gente vem aplicando ela e esfumando, tá? Evitando deixar marcações nessa sombra e a gente vem esfumando ela com mesmo pincel, tá? Agora eu já vou vim com o tom de laranjinha também da paleta, que é super pigmentado, e vou vim por cima desse vermelho, colocando tom sobre tom, tá? Em cima. Aí a gente vem esfumando também, fazendo uma cor se misturar na outra, tá amores? A gente vem com esse incerto, agora eu já vim com a paletinha de corretivo da Ruby Rose, que eu amo, tá? E a gente vai fazer a marcação aqui com o corretivo, tá? Como se fosse a metade só do meu olho que eu vou fazer com o corretivo. Vou fazer nesse olho, vou fazer no outro também, vou pegar a esponjinha pra tirar todas as possíveis marcações, tá amores? Que é super importante, que isso aqui também vai ajudar a sombra a pigmentar mais, tá? E não ficar manchado. Agora, amores, a gente esfumou, eu já vou vim com essa paletinha da Ruby Rose também, de sombra sem quilômetros, e vou pegar a corzinha mais cinza da paleta, tá? E vou aplicando aí na onde a gente limpou com o corretivo, tá? Só no meio da minha pálpebra. E faço isso no outro olho também, tá? Com muito cuidado. E a gente vai passando, como se eu estivesse colocando em cima da outra, em formato de zigue-zague, tá? Pra ela não marcar essa sombra. E volto com o meu pincelzinho limpo, tá? E esfumo tudo, pra não deixar a marcação de uma sombra na outra, tá? Agora a gente vai vim com essa paletinha novamente, com um beijinho, vou passar embaixo da minha sobrancelha, tá? Pra iluminar, porque esse dá todo o destaque no esfumado, tá? Então isso é muito importante. Agora eu já vou vim com a minha caneta da Colos, tá? Pra gente fazer o delineado. Vou fazer um delineado simples, tá? Não vou fazer gatinho hoje, bem simples mesmo, só pra gente pôr o cílio, tá, amor? Então é super simples, todo mundo consegue fazer isso. Essa canetinha é maravilhosa, boa pigmentação. E como eu disse, ela é da marca Colos, tá? E a gente, eu tô fazendo aqui no outro olho também. E agora, amor, eu ia colocar os cílios, mas eu não vou pros cílios, tá? Só passar a colinha nele, deixar colando e a gente vai pra pele agora, amor. Eu vim com essa base da pincel acabando que eu amo, tá? Maravilhosa. O meu pincelzinho acabou aqui da MACRILAN, de base. E vou aplicando aqui a base no meu rosto todo, tá? Pego a base, vou espalhando. Cabucando, né? Como se eu estivesse depositando, depois só venho dando leve rastadinhas na base, pra baixo, pra cima, movimentos circulares, tá bom? Mas eu vou pra peça também e faço aqui, ó, com muito cuidado perto dos olhos, tá? Agora eu já vou vir com o meu pó, tá? Selando todo o meu rosto, pó, por exemplo, é da maquete. Agora eu já vou vir com o meu contorno da maquete também, que é um bronzer lindo com glitter, que é ótimo pra esfumar, tá? Vou vir com o meu pincelzinho que eu amo também, de próprio pra contorno. Eu ia fazer o nariz aí, agora eu não vou fazer o nariz, tá? Porque o nariz tem que ser com o pincelzinho menor. Eu vou aqui diminuir a nossa papada, né, gente? A gente não gosta do papado. Então agora eu vou vir com o blush, amores. O blush também é da maquete, que eu usei nessa make. Vou espalhando aqui só na metade do rosto. Cuidado, porque ele é bem pigmentado, senão fica parecendo que a gente tomou com uma chinelada. Vou ver a esfumadinha com a mão também, pra tirar todo o excesso, tá? E agora a gente vai pro iluminador, gente, que é essa palhetinha que eu já trouxe resenha aqui pra vocês, tá? Vou deixar aqui no card, é maravilhoso, que é essa aqui da Tango, gente. Tem um brilho maravilhoso, tá? E a gente vai passando esfumando também, que nem maquiar, gente. Não é só o olho, é todo claro, tá? Tô aplicando aqui no nariz também, na peça, tá? Nas olhinhas de pele iluminadas. E ficou assim, é um super glow maravilhoso, né, meninas? Agora vamos pro próximo passo, que é o batom, tá? O batom que eu tô usando é da Ash Makeup, tá? Um tom de rosa lindo. Olha, gente, que maravilhoso esse batom, tá? É bem rosa mesmo, eu amo rosa. É um rosa chiclete, né? Como vocês estão vendo. Lindo, lindo, lindo. Agora, amor, eu já vou botar com a palitinha da Ruby Rose Cintilante. Vou pegar o tomzinho mais vermelho e vou esfumar a linha de baixo do meu olho, tá? Foi esse tom lindo avermelhado também, que dá super destaque no olho, tá, gente? Então, vou aí com o pincelzinho lá, fazendo todo esse detalhe no meu olho, tá? Já vou pro outro também, esfumando tudo, bem esfumadinho, porque esfumar é vida na maquiagem, né, mãe? Então, a gente continua aí fazendo. Agora, já vou vim com o meu lápis da Belly Angel Cajal. Ele é preto, muito preto, maravilhoso, menina. Super recomendo. Já passando na minha linha d'água, tá? E, basicamente, é isso. Agora, a gente vai vim com o rímel, tá? Pra juntar aqueles cílios maravilhoso, tá? Os meus naturais com os postiços. Então, eu vim com essa... Essa máscara de cílios da Ruby Rose, que é Curve, tá? Maravilhosa também, adoro. Tô usando muito ela. Passo nos cílios de baixo também, que eles foram... Maravilhosa também, que eles foram... Maravilhosa também, que eles foram...